MEU AMOR E aí, tudo bem? Tudo, já tá estranho quando eu cheguei assim Por que que você tá estranhando? Eu tô até medo Ah, mas é uma câmera, ué É, exatamente quando eu digo assim MEU AMOR Ai, é porque eu te amo, você é tão linda, tão fofa, tão meiga Ó, eu tô querendo te dar um abraço Me dá um abraço Eu amo o carinho Nem parece que só tá carinhosa porque eu tô gravando, né galera Ela não é assim na vida real, tá? Isso é tudo falso porque ela tá de frente pras câmeras Ela não é carinhosa assim na vida real Tudo bem amor, isso não vem ao caso agora Você lembra de quando você me desafiou a dizer sim pra tudo que você fosse me pedir? Lembro, mas também acho que não vem ao caso Não, calma Você já tá aí se defendendo por quê? Depois inclusive você me desafiou a dizer não por um dia Não, sim não, era não É, não Não, mas era sim É, mas você... Eu tô me lembrando muito bem desses desafios que você me fez E eu não consegui cumprir Em um deles eu desisti Porque assim, sério Eu não tava aguentando mais ser tratado como que eu estava sendo tratado Entendeu? Fiquei extremamente chateado E no outro... Você conseguiu passar a perna em mim pra eu perder sem querer? É, eu tô lembrado Foi passar a perna Foi passar a perna sim Porque você falou do filme e eu não podia concordar com você e você fez eu concordar com você Você se esqueceu e aí eu não posso fazer nada Eu tô com o mesmo desafio pra fazer pra você Entendeu? Eu vou te desafiar a dizer sim pra mim por um dia inteiro E se você conseguir eu te dou mil reais Moleza Moleza? Muito fácil Você acha que é moleza Porque só você fez esse desafio Mas agora eu estou te fazendo É mil reais Realmente É só ficar o dia inteiro falando sim pra tudo Fazendo umas coisinhas ou outras Dando aquela concordada com tudo Que no final do dia ganha mil reais Teoricamente é bem fácil Mas na prática, meu amor É bem mais difícil do que parece Tá bom? Você aceita? Aceito Aceito o desafio? Então seu desafio está aceito E ó Como a gente tá no início do dia A gente acordou agora e tudo mais O que você ia fazer? Agora eu vou cuidar da minha pele e passar uma maquiagem Passar uma maquiagem pra começar o dia Fazer seus stories Sim, fazer meus stories Porque pra quem não sabe gente Ela sempre que ela acorda o dia Ela já vai, já toma um banho Já passa uma maquiagem Cuida da pele Porque aí ela pode ficar fazendo stories durante o dia de maquiagem né? Então acho que eu vou te ajudar Nesse desafio eu vou começar te ajudando Eu posso fazer a sua maquiagem da manhã? Eu vou ficar responsável pela sua beleza matinal Então já começou o desafio Lógico que começou Qual que é a sua resposta? Sim Você vai deixar eu fazer a sua maquiagem? Então vamos lá Vem cá Se levante Pegue sua maleta de maquiagem Que eu vou fazer uma obra de arte agora Ai meu Deus É meu amor Então Chegou a hora Tenho aqui ó Algumas coisas que eu separei né Que eu sei que você usa de manhã Pra passar no seu rostinho lindo maravilhoso Tá preparada pra maquiagem matinal? Sim né? É Achei que você ia falar não Mas então vamos lá Eu vou começar Vou começar passando esse aqui ó Esse aqui pelo visto é um protetor solar facial Vou começar passando ele Vamos lá Vem cá meu bem Vem cá Isso Passa assim ó Ih pegou um pouquinho nos cílios mas não tem problema É bom que dá um toque a mais ó Passa aqui Poxa do nariz Vamos lá então ó Passa aqui assim E tal Poco aqui também desse lado Passa aqui na testinha Dou esfregadinha assim ó Pra limpar bem Aqui ó passa aqui embaixo também ó Passa Boquinha Ai galera vai ficar linda essa maquiagem que eu vou fazer nela Vai Só pra maquiagenzinha de manhã tá? Pra começar o dia Já foi? Calma Agora a gente vai passar um batonzinho Vem cá Batonzinho na boca Isso É só na boca? É na boca Mas tem que ficar parado Você tá me atrapalhando Isso Aqui do lado aqui no cantinho não deu Isso Isso aqui no cantinho Meu bem Ai que gata Calma aí que ainda tem outra coisa Faltou agora ó Vou só passar agora esse pó aqui que eu não sei pra que que serve Vou dar uma molhadinha aqui no pincel Vem cá E aí agora a gente passa esse pó Ah mas esse pó não tá fazendo diferença amor? Ele é só pra selar Ah é pra selar? Selar a boca então Aí selei sua boca Eu acho que tá bom pra você começar o dia assim hein Que que você acha? Vou ver Olha aí como é que tá Viu? Igual uma bruxa Meu bem que vergonha Tá linda meu amor Inclusive Quer ver como é que você tá linda? Que tal você postar um stories no seu Instagram mostrando sua maquiagem de beleza? Você vai falar que você que fez Vai faz um stories aí vai Tem que falar que foi você que fez hein Gente acabei de fazer essa maquiagem aqui O que que vocês acharam? Uma coisa assim nova Um contorno bem menininha Bem maravilhoso Ai que linda Olha só galera Ihhh Vão postar? Postou no seu Instagram Olha aqui galera Postou Tá postando na verdade né? Meu Deus gente Entra aí no Instagram dela e começa a zoar Por favor Isso foi muito bom E você não pode nem falar não né? Teve que falar sim Gostei de ver Você tá aceitando tudo Até maquiagem que eu achei que seria o pior pra você Você tá aceitando? Na verdade eu estou me achando bela Tô aqui tranquila Tá linda de bonita Né? Bonita de linda Sim Tá linda linda Ai galera Eu acho que eu posso me acostumar com isso o dia inteiro Galera a Natália dormiu Ela quase sempre dorme durante a tarde Eu vou acordar ela Já fazendo uma proposta pra ver se ela vai falar assim ou não Vamos ver ó Amor Olá Bom dia Tô brincando é de tarde Você tá dormindo Você dormiu umas duas horinhas só Então meu bem Deixa eu me sentar aqui de novo Só levantei pra te comentar Você não acha que a gente vai ali pra sala assistir um filmezinho? Coloca uma sériezinha pra assistir, fazer uma pipoquinha Ah tô com um pouco de sono né mas vamos Você dorme lá Mas espera aí Me carrega? Me carrega pra sala Você tem que falar sim Você que sabe Sim Sim? Você vai me carregar pra sala? Vou Então vem Vou tirar todos os obstáculos da frente primeiro É a porta é o último obstáculo Então vem me ajuda Tem que ser de cavalinho Ai gente eu vou pra sala agora sem gastar nenhuma energia Ui Subi Fica à vontade meu bem Vambora Uh Ê Cavalinho Ê Eu vou cair Vai amor Eu vou cair Vai meu bem Põe no sofá Ui Vai meu bem Gostei Agora sai de cima O que que você falou? Sai de cima de mim Sai de cima de mim Sai de cima de mim Ai que delícia Agora eu posso dormir Agora você quer dormir? Mas por que que você não pega um copo de água pra mim primeiro? Você quer? Ai que delícia Eu tô doido com um copo de água então Tenho certeza que você tá com sede Não Não Olha só minha boca Eu acho que eu vou me acostumar Eu meio que contratei ela por mil reais pra ficar me servindo o dia inteiro Foi basicamente isso Porque ela tá me servindo, ela tá fazendo tudo que eu quero Ai que delícia Toma Você trouxe minha água Ai deixa eu me levantar aqui Tô gostando disso? Eu tô odiando Ai uma aguinha Eu tô gelinho né Pra ficar geladinha Ah é porque depois do almoço você acabou e você não fez Fiz lá agora, coloquei pra fazer Gelo? É Mas não tem problema não Seguinte Ai deixa quietinha Eu já tive muitas coisas que você já fez pra mim hoje né Tô gostando bastante inclusive Só que eu não quero te pagar os mil reais Mas como eu te desafiei e eu prometi Se você conseguir cumprir eu tenho que pagar Então eu vou tentar fazer você desistir Então eu falo o seguinte Eu quero fazer uma coisa que você nunca iria falar sim Mas nunca iria dizer sim Você poderia por obsequio me emprestar o seu celular? Ah meu bem, sério, você quer? Celularzinho meu amor Só pra um pouco né? Talvez só É sim ou não? Eu não vou falar o que eu vou fazer não Sim Então cadê? Ah esse aqui né? Tá carregando aqui ó Ah tirei do carregador Nossa Deus Porque agora Nossa, olha que gata gente Ela é linda demais Olha Vou mexer no seu celular agora Até aqui ó No seu Instagram né Papapá Deixa eu fazer o seguinte Já que tá no seu Instagram Deixa eu gravar uns stories aqui Amor, por favor Stories vai ser feito agora Não, não invade o meu Instagram Olha, você tem vários filtros hein Meu Deus Esse aqui é bonito hein Me deixa com algumas maquiagens Eu fico com a pele mais lisa Mais limpa Gostei desse Estou invadindo o Instagram dela Pronto Gravei vários stories Você não quer pegar o celular de mim? Não Você deixou mesmo? Tô tranquila Você tá tranquila É galera, não deu certo Eu tentei fazer ela falar não Mas ela não falou não Vamos assistir o filme então E eu vou pensando em mais alguma coisa pra fazer com você Tá meu amor? Enquanto eu tomo minha aguinha quente que você trouxe Galera, a gente colocou vídeo na televisão pra assistir Olha só É o Lucas Leira inclusive E a Natália dormiu Olha isso Ela dormiu só Um dia tá quase acabando Eu tenho que tentar fazer ela falar não Porque senão eu vou ter que dar mil reais pra ela Mas eu tinha uma ideia Amor Tudo bem? Você dormiu meu amor Tá com sono? Mas aqui Faz uma massagem no meu pé Eu quero uma massagem no meu pé E eu tô te pedindo Só que eu tô vendo que você tá com muito sono Eu acho que é só você falar não E aí você não vai precisar fazer uma massagem no meu pé E aí vai poder dormir tranquilamente Parece tentador Então vai Fala Fala Sim Sim? Você vai fazer uma massagem no meu pé? Tá Então tá né? É o que ela quer galera Meu pezinho pra você fazer massagem Tá sujo Ah é porque eu andei descalço em casa Vai lá Meu bem É só você falar não Que cara é essa? É muito simples meu bem É só você falar não Isso Mais entre os dedinhos aqui Ai que delícia Ai que delícia Com mais carinho Minha massagem é assim Chega Pelo amor de Deus Ah é? Então quer saber? Vou fazer uma coisa que eu já fiz uma vez e você não gostou nem um pouco E agora eu vou te pedir permissão pra fazer de novo Eu quero postar uma foto sua criança no Instagram No seu Instagram Exatamente Alguma que estiver no seu celular Posso? Ai meu bem Nossa mas eu tava dormindo Você me acordou já assim Amor é só você falar não É extremamente simples você se livrar dessa situação Fala não Tem que estar no meu celular Tem que ser alguma que está no seu celular Eu escolho Posso? Ah pode né Eu não posso falar não Então beleza Eu vou escolher aqui então galera uma foto Quando eu escolher eu volto com vocês que a gente vai postar no Instagram dela Pra ela passar vergonha porque ela tá falando sim Um minutinho Olha aqui galera Tô no Instagram dela aqui já E agora meu bem Vou postar sua fotinha Olha aqui ó Você falou sim Agora tá aqui a foto dela Ela e uma tia dela E ela tem muita vergonha porque ela tá novinha com uma franjinha bonitinha Eu vou ver se eu tampo pelo menos o rosto da sua tia porque ela não precisa passar por isso É você que precisa porque você concordou Galera eu vou postar essa foto no Instagram dela agora Vamos postar essa foto agora Foto postada Agora meu amor É esperar Pra ver o que a galera vai achar de você Pequena Inclusive o dia tá acabando Olha só Já tá de noite E eu preciso fazer você falar não Eu tô quase ganhando Ai meu Deus do céu Eu não posso te dar mil reais véi Não é possível que você vai conseguir cumprir o desafio e eu não consegui aquele dia Porque galera pra quem não sabe Ela fez esse desafio comigo e eu não consegui Tá até aí no canal Se você não assistiu entra aí no canal que vocês vão ver Só que ela tá conseguindo Pera aí Eu acho que eu tenho uma ideia Acabei de pensar numa coisa meu amor Que você nunca gostou que eu fizesse Que coisa Porque você já falou um tanto de coisa que eu nunca gostei Que você fizesse Mas tem uma que eu quero ver se você vai deixar Inclusive Eu até sei o que que é Inclusive Vai até matar uma outra curiosidade minha Então amor Posso mexer em tudo que tem na sua bolsa? Tudo Tudo Literalmente Sem cessar Eu vou pegar sua bolsa Eu vou abrir Eu vou abrir todos os bolsos Eu vou checar tudo Eu vou pegar tudo Eu vou mexer Eu vou olhar Eu vou pegar suas maquiagens Não Não Você conseguiu Eu prefiro perder Porque tem um tanto de maquiagem ali que é cara Mil reais Pera você vai perder mil reais só para eu não mexer suas maquiagens? Exatamente Tem um tanto de maquiagem cara vai que você quebra que estraga e tudo Você tá falando não? Eu não ouvi direito Repete Não 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 Eu também queria que te manda um dia todo Ai galera É mas não falou Inclusive gostei da massagem que você fez no meu pé Não Fiquei o dia inteiro aqui falando sim Sabe o que que é pior? Que ela ficou o dia inteiro fazendo coisas que ela nem precisava achando que ela ia ganhar mil reais no final do dia tendo cumprido o desafio e agora não conseguiu Amor agora eu posso apagar a foto do instagram? Não A galera que inclusive vai lá no seu instagram vai ver a foto lá tá? Eles devem estar dando a opinião deles o que eles acharam de você criança porque você era tão bonitinha quando era criança Não tenho vergonha Não meu bem eles vão lá e eles vão dar a opinião deles do que eles acharam É amor enfim Eu amei esse vídeo porque eu recebi várias coisas vários mimos porque você achou que ia ganhar mil reais e você não conseguiu até a final com o desafio Sabe o que que eu ganhei? Nada Ai meu amor Então dorme entendeu? Agora você pode dormir e eu posso dormir muito mais tranquilo sabendo que eu não gastei mil reais Ai então galera o vídeo foi esse eu também vou dormir Eu tô mais feliz agora eu vou dormir mais tranquilo porque não vai sair mil reais no meu bolso Então se você gostou deixa o like se você quiser uma parte 2 ou uma parte 3 ou uma parte 4 deixa bastante like que eu vou olhar por isso fechou? E se você não viu o vídeo que ela fez comigo esse mesmo vídeo No final do vídeo aí vai aparecer o quadradinho mostrando ele tá? Então não percam o vídeo ficou muito legal também Se você já se inscreveu e deu like Um beijo e tchau Tchau